Você está preparado para receber o carinho do público lá fora? Porque quem gosta de você não precisa ter vergonha de gostar de você. Você é o orgulho de quem mais importa. Este jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar! Bom dia, bom dia, bom dia com essa vista maravilhosa. Olha a vista do quarto, que linda. Vou fazer um tour hoje pelo hotel para mostrar para vocês, tá? Às tarde eu mostro, tem uma piscininha ali. Bom dia. Já já eu apareço também. Tomar uma ducha e já apareço. Agora sim, bom dia. Bom dia, gente. Olha como é que eu estou, hein? Já estou usando o meu presente que eu ganhei ontem, dia dos pais. Saudações rubro-negras. 5 a 0, hein? Foi pouco, foi pouco, mas está bom. Enfim, bom dia. Excelente semana para vocês. Que essa semana seja maravilhosa. Como eu disse, hoje eu vou ficar um pouco off, mas vou filmar aqui as coisas. Olha o que eu quero dizer de trabalho, né? Mas vou filmar aqui Sofia, vou filmar as coisinhas. Agora eu estou chegando para tomar o café da manhã. Bem gostosinho. E eu queria falar alguma coisa com vocês que eu esqueci. Vou lembrar daqui a pouco e eu volto aqui para falar, tá? Beijo. Amanhã é amanhã? Amanhã é amanhã? O que você já fez hoje? Você andou de cavalo. Amanhã é hoje. O que você já fez hoje? Você andou de cavalo. Hoje é amanhã. Não, hoje é hoje. Conta o que você já fez hoje. Eu andei de cavalo, gente. O que mais que você fez? Você foi na piscina? É, eu fui na piscina e meu cabelo está molhado. Você foi no brinquedão. Eu fui no brinquedão, gente. Você já sentiu meu cabelo molhado? Só um pouquinho. É, eu fui na piscina e meu cabelo está molhado. O que você tem para contar para eles? Conta alguma coisa legal. O que você fez? Eu fui no brinquedão, andei de cavalo, fui na piscina. E é mais nada. Você se divertiu muito? Sim. E tchau. Você quer ficar mais um dia? Sim. A gente vai ficar mais um dia. Mais um dia? Sim. Então, vamos ficar mais um dia, né? O que? Falei que você vai ficar mais um dia. Né? Ih! 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 Beleza, com esse vestido. Vamos lá agora na brinquedoteca? Olha, gente. Que lugar lindo, maravilhoso, ó. Aqui é um lugar para relaxar. Tem umas cadourinhas. Ali tem uma piscina interna também. Fica uma galera. Aqui embaixo tem outra. Enfim, é bem legal. Bem legal mesmo. Vou filmar aqui um pouquinho para vocês verem. Vamos, filha? Filha, vamos? Então vamos. Ó, aqui já é uma outra área. Tem um heliponto ali. Uma quadra de vôlei de praia. De tênis. O lago está lá embaixo, ó. Lá embaixo. E aqui tem um brinquedão, cara. Gigante. Deixa eu chegar aqui para vocês verem. Calma aí. Tem tirolesa. Enfim, tem um monte de coisa legal para cá, ó. Olha o tamanho das coisas aqui, ó. Tem uns corregas lá gigantescos. Aqui é muito bonito, gente. Muito bonito mesmo. Mesmo. Calma aí. Tentar mostrar para vocês ali, ó. Ó, tem um escorrega aqui. E olha o tamanho daquele lá. Como é que é alto. Ó lá. Gigante, né? Achei que a Sofia estava aqui ainda. Deixei ela aqui. Mas eu acho que ela foi lá para a brinquedoteca. Olha que legal. Vou descer lá para encontrar com ela. Mostro para vocês a brinquedoteca. A gente vai descer agora. Não escorrega. Vamos? Vamos indo. Gostou? Vamos. Agora a gente vai lá em cima. Vamos. Vamos lá em cima. 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 Vamos subir aqui, ó. Para a gente ir lá em cima agora. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos, vamos, vamos. Aí é muito apertado. Para mim não consigo. estamos subindo estamos subindo, estamos subindo Dô, segura como é que você vai subir aí? agora e agora? como é que você vai subir? como é que eu vou subir, gente? deixa o papai segurar pra você vai, sobe olha só que elevada cheguei estou aqui no meio do brinquedo aqui é outro está aí embaixo calma aí que eu vou chegar ainda vamos embora gente, eu não tenho mais idade pra isso não deixa eu virar essa câmera vocês poderiam ver calma aí vou virar e aí, vamos? olha a altura que a gente já está vamos pequena é pra pular essas bolinhas aqui? é meu Deus gente, não acaba olha o anjão grande olha lá e aqui ainda tem mais pra cima eu vou rolar, posso? da outra vez porque isso aqui machuca, tá? vamos rolar vamos rolar, vai rola primeiro você então primeiro eu segura aqui pra você me fumar segura aqui, ó assim, ó não, tira a mão da câmera assim, ó isso segura aí posso rolar? sim segura aqui ó vai ai meu Deus cuidado que ali machuca, hein? tá vai cuidado ai meu Deus machucou? cheguei machucou um pouquinho, né? posso ufa, cansamos agora a gente tá relaxando um pouquinho, né? foi divertida? uhum não 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 eu dividi uma coisa com vocês que chegou pra mim lá em casa e eu trouxe pra cá pra usar aqui e eu quero dividir com você olha isso aqui que incrível escolha a sua aventura JBL Harman olha isso aqui que temos aqui ó fonezinho nossa deve ser lindo meu Deus me ajuda aí a abrir esse negócio aí me ajuda aí produção deu certo? tá dando como é que vai dar certo? nossa muita ansiedade vai acontecendo ó abrindo a caixa olha olha a experiência da parada olha que linda, cara olha que linda e olha a prática de carregar prática de carregar ó e linda que coisa linda eu simplesmente amei olha aqui ó vem com fone olha o fone que lindo 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 fone maravilhoso e aqui ó partiu praia trilha tarde na piscina vamos correr pro criança esperança para tempo da gente entrar ao vivo lá então bora treinar né vou começar naquela máquina ali ó vai dar pra filmar porque ou eu faço ou eu filmo o intervalo é muito curtinho aliás tô voltando a treinar com meu amigo com meu parceiro que foi uma melhor minha melhor época meu melhor shape sem dúvida nenhuma meu parceiro João Marcelo ele tá me passando os treinos vai pra São Paulo fazer uns treinos comigo a gente vai filmar também mas ele já começou a me passar e hoje eu já começo o primeiro dia de treino com ele ele passou online vou executar e é isso irmão obrigado viu tamo juntão e vambora voltar pra aquele shape que a gente gosta bora e aí a pergunta que não quer calar é a gente vai treinar ó lá ela veio treinar ó treinando tem um exercício ótimo assim ó você ó treino finalizado hora do que ó hora do meu whey aqui ó vocês já conhecem já falei pra vocês é uma delícia esse whey protein com ácido hialurônico da RenovaB gente é sem noção sério zero açúcar 21 gramas de proteína 100% proteína zero conservante é muito bom esse de cookies é o que eu mais gosto mas tem de chocolate tem de baunilha tem de vários sabores vários vários sabores eu vou deixar o link aqui pra vocês tá vou deixar meu cupom de desconto também frete grátis pra todo o Brasil é muito bom muito bom mesmo então ó experimenta compra pega vários sabores o sabor que você quiser eu gosto mais desse indico esse demais é o que eu tomo todo dia ainda mais agora que eu voltei a treinar então esquece eu na verdade eu sinto vontade de tomar ele é tipo durante o dia sabe tipo tô com vontade de comer um doce e aí eu falo cara tô com vontade de tomar esse negócio aqui mas eu só tomo depois do treino mesmo então é quase que um estímulo tipo vou treinar pra poder tomar no final eu funciono muito assim enfim esse aqui é muito bom real sacou enfim vou deixar aí meu cupom de desconto vou deixar o link também pra você já fazer sua compra escolher o sabor que você mais gosta escolhe o cookies eu gosto mais de cookies mas enfim é isso ele tem pedaço de cookie pedaço de cookie gente que não é qualquer um não vai, não deixa pra depois não clicar nesse link usa meu cupom de desconto e agora renova B whey com ácido hialurônico não tem igual vamos correr pro criança esperança para tempo da gente entrar ao vivo lá e é isso vamos que a correria começou voltou e a gente vai com tudo dois anos agora vou correr papo no jato papo no jato vamos embora pro medalha de tal o rosto liga, 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 liga liga, 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 liga filha, aguento sincera graças a deus cheia dos pais passar com a minha pequena não deu pra aproveitar o Rio de Janeiro não deu pra pegar uma praia não deu pra pegar uma piscina não deu pra ficar com ela mas não importa foi a hora da gente pra casa ontem no criança esperança foi lindo consegui falar com muita gente muita gente ligando doando tive que ficar levantando pra ir em outras mesas esse carinho pô, aqueceu bastante meu coração e agora é hora de voltar quero mais uma vez agradecer muito meu amigo Jean Guedes Lili sem ele não não seria possível essa logística então muito obrigado mais uma vez então é é só o começo tá bom? brilho obrigado por ter me ajudado a realizar esse sonho de ser pai um aniversário o primeiro passo sempre pronto pra me defender eu ouço a sua voz Deus dizendo pra mim seja forte corajoso não temas e não examines eu sou teu Deus te escondo em mim não tem eu sou teu Deus te escondo não tivão te escondo não tivão não tivão eu sou teu Deus E exatamente por eu ser empreendedora, eu posso acordar aonde? Dá uma olhadinha. Olha que lugar. Nossa, vai ralar o coi, gente. Olha que delícia! A gente veio passar o dia de pais ontem. Arthur fez o Criança e Piança, né? Aí a gente veio aqui pra um hotel pra passar o dia dos pais aqui. Tá uma bagunça já, que a gente já fez bagunça. Mas é uma delícia. O lado bom de ser empreendedora, ter o seu próprio negócio, é que você faz da onde você estiver, né? Vou tomar café da manhã agora e a hora que eu voltar, eu vou ter que trabalhar, vou ter que fazer um monte de coisa. Inclusive, eu vou conversar com vocês, quero dar umas dicas pra vocês. E é isso, eu posso fazer da onde for. Olha que lindo. Ontem a lua tava batendo, tava refletindo no... Como se chama aquilo? Lago. Tava mara! Bom, vou tomar meu café da manhã e a gente já bate esse papo. Olha que delícia, gente, que é aqui. Depois eu mostro pra vocês. E aí aqui tem um café da manhã cheio de coisas, cheio de opções saudáveis e não saudáveis. Vou mostrar depois pra vocês o que eu escolhi. Tem muita coisa aqui, muita ilha legal. De comidinhas. Ó, aqui temos salada de fruta. E aqui tem uns omeletes diferentes. Esse omelete é com espinafre, que ele é tomate. Isso aqui é um outro tipo de omelete com, tipo, muffin, sabe? Aí temos salada de fruta aqui, ovo coxê, pão de queijo. E o café da manhã do senhor padaria ali, ó. Como vocês podem ver. Tá bem saudável. Esse vídeo é um dos vídeos mais pedidos há muito tempo. Uma vez eu comentei que eu comecei todo o meu job, todos os meus negócios com 800 reais. E as pessoas ficaram muito curiosas pra entender qual é a diferença. Quanto que você gastou com a sua obesidade essa semana? Bota aí pra mim tudo que você investiu em você. Investir é saúde mental, física ou financeira. Você comprou um curso legal que vai desenvolver a sua mente? Comprou um produto que vai te deixar melhor, tua saúde melhor? Aplicou um dinheiro financeiro? Entrou numa escola de alguma coisa? Aí é um investimento. Agora, a balinha, a coxinha, o macarrão, a lasanha é um desinvestimento. Você tá investindo na sua obesidade, ou seja, jogando fora o dinheiro, né? Quanto teve de prejuízo essa semana? Quero saber. Olha que legal aqui o brinquedão de crianças. Olha lá a deusinha. Olha que delícia. Isso sim é uma brinquedoteca. Que delícia. Olha onde estamos. Gente, isso cansa que é a bênção, tá? É um negócio sem fim, que vai pra cima até não querer mais. Nem fossem não tinha nada disso, não. Essas crianças gastam muita caloria. Oi! Uhul! Morri! Pode falar. Oi, seguidores. Oi, seguidores. A gente tá muito se divertindo, né? A gente tá brincando, né? Você tá gostando desse dia? Sim. A gente tá num hotel Maravigold, né, deusa? Sim. Mostra o hotel pra eles. Mostra o hotel pra eles. Tem um... A gente tá aqui na brinquedoteca e lá fora tem um lago Maravigold. O hotel é bem lindo. Tá lindo aqui. Quer ir na piscina? Vamos lá botar o biquíni. Eu já tô, ó. Eu faço um desligante. Vamos lá. Vamos lá. Tem a do nosso quarto. Não quer ir no nosso quarto? Quer ir na grande? Sim. Vamos lá, botar o biquíni. Eu entro, Arthur, não. Me sacaneando. Se eu quero entrar na piscina, eu falei que eu vou entrar junto. Aí ele falou que segunda-feira é jogo da discórdia. Que eu vou causar a discórdia familiar de entrar na piscina com as crianças com o biquíni. Que ele vai filmar o meu jogo da discórdia. Mãe, mostra. Olha que linda que ela tá, gente. Meu Deus, parece uma deusa com esse biquíni maravilhoso. Por que, amor, que eu vou causar o jogo da discórdia? Explica você, amor. O que você acha que vai causar o jogo da discórdia? Porque se algum homem bizoiar, a mulher vai dar ali um tapa na cara dele, né? Não, não. Com certeza. Pior aqui é mesmo, né? A gente fica ali, ó, fingindo que não tá vendo pra onde o marido tá olhando. Mas qualquer olhar que a gente veja, sim. Tá olhando o quê? Perdeu alguma coisa ali? Tua mãe tá ali? Não, um negócio assim que a gente faz? É isso. Aí ele diz que vai filmar meu jogo da discórdia. É nóis, né? Tô chocada. Sofia tem uma filha, né? Aí o Arthur com a filha da Sofia no colo. Falei, olha minha filha. Eu falei, não, ela é sua neta. Não, não. Síndrome do patiapã ficou desesperada. Não, não, minha filha. Eu falei, é sua neta. Se é filha dela, é sua neta. Não, não tem. Eu sou muito novo. Bateu desespero dele de pensar nessa... Desespero é a certeza de quem é novo e tá na idade de ter outra filha. Se é filha da Sofia, é sua neta. Ela lá é minha filha Doris. É minha filha. É filha dela. Não, não é nossa, não. É sua neta, filha dela. É isso, Sofia. Arrasa aí. Eu tenho uma reclamação pra fazer muito séria. Eu anuncio a New Hair Caps há cinco anos. Ela faz parte da minha vida. que é um produto incrível, que ajuda meu cabelo a crescer, ficar tipo mega ultra volumoso. A minha pele... Vou soltar aqui pra vocês verem. Meu cabelo é meu cabelo, tá vendo? Eu não tenho nada de aplique. Ele é meu cabelo mesmo. A minha pele é... Graças a New Hair Caps tá maravilhosa. A minha unha tá maravilhosa. Mas eu tenho uma reclamação muito importante a ser feita. Isso aqui... New Hair Caps Gummy... Causou... Eu não sei nem o que dizer. Uma dependência na minha vida que eu não sei mais o que é viver sem. E eu queria saber quem foi que inventou esse New Hair Caps de limão. Porque eu quero ir lá, dar na cara dessa pessoa. Porque eu não consigo parar de comer a New Hair Caps. Além de ajudar meu cabelo, a minha unha, a minha pele. Agora eu tô viciada. Eu já gosto. Então não deixe de usar o meu cupom de desconto pra você conhecer o meu vício. E aí eu duvido se você vai ficar sem vício. Além de delicioso. Ele super funcionar pra crescer o seu cabelo. Ficar sua pele maravilhosa. Sua unha maravilhosa. Se você não gostar, eles devolvem o seu dinheiro de volta. O que eu duvido. Porque você vai ter comido o pote inteiro. E não vai ter como. Porque você vai estar cheio de cabelo. Então aproveita, meu amor. E eu vou continuar comendo meu docinho. Meu Deus do céu. Quem inventou? E os outros sabores, então? Que delícia. Pelo amor de Deus. Que se te falar o mais importante do New Hair Caps. É um doce sem açúcar. Óbvio. Senão eu jamais comeria. Eu não saio da minha alimentação de Seca Você, que é meu estilo de vida. Nunca. Desde que Seca existiu na minha vida, sempre existirá. Há quatro anos eu não piso na academia. Se eu não come esse 100% saudável, óbvio que eu não conseguiria manter minha saúde, meu corpo, minha energia. Que é que todo mundo fala. Caraca, como você tem tanta energia. Como é que você consegue dormir pouco e fazer tudo que você faz, porque eu me alimento muito bem. Então, Seca é minha vida. Eu jamais como doce. Eu jamais como açúcar em momento algum. Se eu tô alinhando o New Hair Caps com docinho, meu amor. É porque é zero. É porque pode. Banho tomado. Fiz meu rabicó. Quando eu soltei, meu cabelo tava como? Uma juba. O que é maravilhoso quando eu quero fazer cacho. Mas, às vezes, olha, não dá, gente. O que eu faço agora? Sair do banho. Vou voltar pro banho pra arrumar o cabelo. Aí, eu lembrei que eu trouxe a minha Sleek Plus. Amor, você não tá entendendo essa upgrade de Sleek Plus? Ela tem um grampo aqui que, por um acaso, eu não trouxe. Mas eu vou mostrar pra vocês. Vou colocar aqui na figurinha pra vocês verem. Depois eu mostro num vídeo. Que ela abre. É um clips que ela abre. Aí, você bota o cabelo assim. Ela tufe, prega. O que é super prático. E ela tem o cabo giratório. Porque, às vezes, a gente dá uma raiva que a gente não pode girar o cabo. Esse cabo, você gira até não queira mais. Gigante o fio. Porque, por exemplo, eu tô aqui sentada, mas o cabelo tá lá em Marte. Tá vendo? Gigante o fio. E, assim, fácil de passar. Não tanto. Que você fica em choque com a facilidade. Olha só. Pensa no meu desespero saindo do banho. E, de repente, meu cabelo tá assim. Eu tenho que voltar. Faz o quê? Faz o quê, amor? Vem aqui, ó. Tá, 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 tá. Tó, 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 pá. Amor! Que babado é esse? Olha a diferença desse cabelo aqui para este lado aqui. Veja bem. Veja bem. Isso que eu passei de qualquer jeito, tá? Olha isso, gente. Vocês viram o segundo que eu passei? Vocês viram a facilidade? Olha isso! Tá bom? Tá bom pra você? Amor, vai ser o melhor investimento que você vai fazer da vida. Ó, já vou deixar meu cabelo liso. E agora sim, eu fiz que eu saí do banho e lavei o cabelo. Tá bom? Com licença. Obrigada. Aproveita meu cupom de desconto. Depois me falo o que você acha. Gente, resolvi ficar um dia a mais. Porque ela estava gostando demais daqui. E é longe pra caramba. E aí a gente resolveu ficar um dia a mais. Porque ela está se divertindo muito. Amanhã eu tenho. Vou pegar. Então, eu vou embora cedo. Mas ela fica se divertindo. Porque, meu, ela está se divertindo. Oh, amor. Nunca você vai se divertir tanto. Ficar amando. Esse vídeo é um dos vídeos mais pedidos há muito tempo. Uma vez, eu comentei que eu comecei todo o meu job, todos os meus negócios com 800 reais. E as pessoas ficaram muito curiosas pra entender como eu consegui, né? Então, enfim. Finalmente, resolvi fazer esse vídeo. Essa semana, inclusive, vai ser só pra dizer pra vocês, pra contar pra vocês todos os meus pulos do gato. Todas as minhas facilidades e dificuldades de empreender. Sendo mulher, numa sociedade extremamente machista, aonde a gente sofre preconceito por ser mulher, por ser bonita. Normalmente, quando a gente é mulher, a gente já vem com rótulo. Mulher é burra. Então, é limitada. Então, conseguiu isso porque teve facilidades ou porque conhece alguém. E a sociedade em si, ela tem muita dificuldade de enxergar as qualidades de uma mulher. E aí, eu quero contar pra vocês, ao longo da semana, tudo. Todos os meus pulos do gato. Todas as minhas dificuldades pra facilitar a vida de quem estiver começando. De quem já estiver à frente. Enfim, de mulheres independentes. De mulheres batalhadoras. De mulheres com dinheiro, sem dinheiro. Como eu falei, comecei com 800 reais. Então, vamos lá. Vou dar um breve resumo do que é isso, do que isso quer dizer. Acho que uma das coisas mais importantes da minha vida, na minha carreira, na minha trajetória de trabalho. Foi o viver. Eu vivenciar. Eu saber do que eu gosto. Quem sou eu. Que é uma das coisas que eu falo muito pro meu filho. Eu tenho um filho de 22 anos, o Lucas. E ele morou na Califórnia durante muito tempo. E quando ele veio pro Brasil, ele se sentiu um pouco deslocado. Deslocado, até hoje ele não sabe exatamente o que ele quer fazer. E eu não boto essa pressão pra que ele saiba o que ele quer fazer. Eu só falo que ele tem que viver. Eu falo, você não tem que saber o que você tem que fazer agora. Ele já fez coisas de programação. Ele gosta de desenvolver jogos e tudo mais. Mas ainda não é aquela coisa que bate no coração dele. Eu fui descobrir o que eu queria mesmo fazer com 28 anos. Mais nova eu me formei em jornalismo. Trabalhei na TV Record, num programa ao vivo, durante cinco anos. Depois trabalhei na SBT, depois fui apresentadora do Poker Stars Mundial. Viajava o mundo inteiro. Eu fiz um pouco de tudo, até saber o que eu gostava. E esse um pouco de tudo, não é tipo, perdi meu tempo fazendo um pouco de tudo. Muito pelo contrário. Vivi experiências, aprendi coisas fazendo um pouco de tudo. Então hoje eu só sou a empresária bem-sucedida que eu sou. Eu só tenho esses montes de negócios, né? Eu tenho cinco empresas voltadas pro meu crescimento, mas eu tenho vários outros negócios. Não são só essas empresas, que já seria muito, né? Cinco empresas já seria muito. Mas todos os meus negócios, eles só podem existir, eles só existem exatamente porque eu pude vivenciar muito do mundo e trabalhar com outras coisas. E muitas coisas deram certo e muitas coisas não deram certo, mas deram. Porque foram experiências. E existia um determinado momento da minha vida, aonde... Acho que foi um divisor de águas na minha vida. Meu pai sempre foi muito ali à risca. Meu pai é comendador, cheio de preconceitos. Mulher que usa batom é puta. Mulher não pode isso, mulher não pode aquilo. Eu fui muito machista. Acho que sou ainda muito machista. Tem muita coisa em mim machista ainda, né? A sociedade, ela empregna isso na gente. E eu acredito que ainda tenha coisas que eu preciso trabalhar. Preconceitos que eu preciso trabalhar comigo mesma. Que eu ainda seja um pouco mais machista e nem perceba. E aí, quando ele faleceu, foi um grande divisor de águas na minha vida. Porque eu acredito que ali a minha responsabilidade me chamou a chincha mesmo. Que eu tinha um filho e eu dava conta dele, entre muitas aspas, sozinha. Sozinha porque meu pai estava ali. Mas quando meu pai não estava mais ali, eu pensei, putz, agora sou eu com meu filho. E não era só meu filho, porque tinha minha avó, que dependia do meu pai, de certa forma. Minha irmã mais nova, que eu pensei, gente, agora ela vai ficar desamparada. Do meu irmão mais novo, minha mãe, enfim, pensei, e agora? Agora eu vou ter que, de fato, entender e fixar em algum lugar. E nesse lugar, eu não tinha nada. Porque eu tinha, recentemente, aberto mão de todos os meus sonhos profissionais para viver um grande amor, digamos assim, em todos os aspectos. Amoroso e um grande amor de descobertas de vida, porque eu tinha mudado do país. Então, eu morava fora do Brasil. Eu estava começando a minha vida do zero. Meu pai ficou muito doente. A gente começou a gastar muito na doença dele, câncer. É uma doença que vai ao seu tempo, vai à sua vida, vai ao seu dinheiro, vai tudo. Vai às suas expectativas, vão aos seus sonhos. E ele ficou com os bens travados por muitos anos. E, enfim, dali, como a gente investiu tudo que a gente tinha, eu estava vivendo em dólar, mas tinha um dinheiro guardado em real que já tinha se acabado. Eu estava sem nada. E aí, eu tinha uma vontade muito grande, uma ideia muito grande, um desejo muito grande de fazer acontecer. E zero dúvida de que tinha que dar certo, porque não era opcional dar certo. E aí, eu tinha R$800. E foi onde eu comecei o meu negócio com R$800, só com uma ideia e muita sede ao pote. Mas muita. E, obviamente, eu fui chamada de louca, até mesmo para a minha família. Você é louca? Um dia eu conto detalhadamente para vocês entenderem o que eu fiz com os R$800. Qual foi o pulo do gato, para não ficar muito longo o vídeo. Mas as pessoas falavam, cara, você é louca? Como é que você vai abrir um negócio assim? Não tem estrutura, não tem não sei o que lá. Não tinha. Não tinha como. Eu não tinha dinheiro para montar estrutura. Eu não tinha dinheiro para montar equipe. Era isso ou nada. E nada não era uma opção para mim. Porque, afinal de contas, não era opcional. Eu tinha que fazer. Eu fiz. Mesmo com as inseguranças das outras pessoas. Mesmo com as críticas das outras pessoas. Porque, quando as outras pessoas te criticam, elas nem estão criticando na maldade. Elas estão criticando porque elas acham que, realmente, aquilo ali é impossível. Porque aquela é a limitação dela. É impossível para ela. Mas não é impossível para você. Se você acha que não, não vai ser. Afinal de contas, os maiores criadores das grandes ideias, o cara que inventou a lâmpada, Thomas, ele errou mil vezes antes de acertar a primeira. Então, para você errar mil vezes, com certeza ninguém dava credibilidade para ele. Todo mundo falava que não ia dar certo. Mas ele achava que ia dar certo. Então, uma coisa que eu deixo muito importante para você empreender é o quanto você quer de verdade. O quanto você acha que vai dar certo de verdade. Porque se você não tiver certeza absoluta de que você vai botar tudo que você tem ali, toda a sua energia ali, da mesma maneira que você coloca as suas expectativas, elas voltam. Se você vai pela metade, vai voltar pela metade. Se você vai inteira, vai voltar inteira. Se você vai com tudo, até o talo, vai voltar com tudo, até o talo. Se você vai rápido, se você vai intensa, se você vai forte. Tudo que você entrega é o que te vem de volta. Se você não tem nada e você entrega tudo que você tem, e como eu falei, se eu tinha 800 reais e era tudo que eu tinha, era tudo. Então, volta tudo. Agora, se eu tenho, vamos supor que eu tenha ali, meus 100 mil reais. Eu falo, mas eu vou investir só mil, porque vai que não dá certo. Não vai dar certo. Porque você não botou tudo que você tinha. Quando você aposta tudo que você tem, você faz dar certo. Porque não é opcional dar errado. Então, o primeiro conselho que eu dou como empreendedora de muito sucesso, graças a Deus, porque tem muitas empresas e todas foram assim, você tem certeza absoluta de que é isso que você quer. O certeza absoluta não é certeza absoluta de que vai dar certo. É certeza do que você quer. É, eu quero e eu vou fazer acontecer. E, obviamente, pra isso você precisa se permitir. Você precisa viver. Você precisa se entregar e tampar os ouvidos. Essa é uma das coisas principais. Se você não tampa os ouvidos, você fica acreditando na limitação que os outros te colocam. Rapidamente você está envenenada. Rapidamente você começa a se beber, se embebedecer das limitações e das frustrações do que não deu certo com as outras pessoas. E passa a não dar certo pra você. Não porque não daria certo, mas porque você escutou tanto que você já questiona até onde você pode ir e o que vai dar certo e o que não. Vai com tudo. E foi assim que eu comecei o meu primeiro negócio. Onde, no primeiro ano, ele já tinha crescido, assim, assustadoramente bem. Eu comecei o meu programa e o meu atendimento, meu primeiro atendimento, valia 800 reais. Hoje eu tenho um programa Personalité, que custa 300 mil reais. Então, saber que eu criei um produto de 800 reais e hoje eu tenho um produto de 300 mil reais, contra fatos, não há argumentos. Fora, obviamente, todos os cases de sucesso. Fora mais de 600 mil mulheres que já emagreceram. Fora tudo que eu já criei. O preço, ele quantifica muito também o seu sucesso. E, obviamente, a experiência. Quanto mais você vai, mais você cria força. Essa semana, eu vou preparar pra vocês, pra dar várias dicas de empreendedorismo, dar várias dicas de como é que você faz, como é que você... Enfim, acabou que nesse vídeo eu falei nada do que eu queria, porque a essência era muito importante. Garra, determinação. Não ouça o que os outros têm a te dizer sobre a limitação deles. Vai no que você quer, vai no que você acha, vai no que o teu filho, o teu coração acredita, sem ouvir os outros. E aí, eu quero dizer também, durante essa semana, das dificuldades, das facilidades, dos macetes. Presta atenção. Espero ter te ajudado. Me deixa aqui seu comentário. Me diz o que mais você quer saber sobre isso. E o quanto você está disposta a correr atrás dos seus sonhos. Um beijo.